Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou aproveitar que eu tô, assim, super num dia de bem, com cabelo, que eu achei que meu cabelo ficou super bonito hoje, depois que eu acordei. Mas eu não tenho nenhum lugar pra sair, nenhum lugar pra ir, assim, exibir as madeixas. Então eu resolvi fazer mais um vídeo sobre cuidados pro cabelo, falar sobre pré-shampoo. Na verdade, eu não sei se é um termo que eu inventei da minha própria cabeça, eu não sei, acho que vários dos produtos que eu tenho, que eu tô com alguns aqui pra mostrar pra vocês, eu acho que em inglês eles se chamam mesmo pré-shampoo. Ou seja, eu não sei, será que eu que inventei? Sei lá. Mas então, o que seria, o que é um pré-shampoo? Geralmente essa é a pergunta que me fazem, né, quando eu falo de cuidados com cabelo, no post que eu fiz um tempo atrás, post não, no vídeo que eu fiz um tempo atrás sobre o que que eu faço, como eu cuido, meus truques e produtos e tal sobre o cabelo. Vou deixar o link aqui pra vocês. Me perguntaram assim, mas o que que é pré-shampoo? Ah, mas eu fui na loja X e perguntei se eles tinham pré-shampoo e a vendedora ficou olhando pra minha cara sem entender nada e tal. Pré-shampoo nada mais é do que uma máscara, um tratamento pros fios que você coloca no cabelo antes de lavar. Então você trata do cabelo com cabelo sujo, você não precisa estar com o cabelo limpo pra colocar um creme, ficar de molho no banho e tal. Então são produtos que você usa pré, saca? Pré, antes do shampoo. Por isso que eu chamo pré-shampoo. Eu tenho quase certeza que esse é o nome mesmo, mas não sei, vocês me dizem. Se vocês conhecem esse tipo de produto por algum outro termo, algum outro nome, me contem. Eu chamo de pré-shampoo. Mas então por que que eu gosto tanto, né, de usar pré-shampoo? Na verdade, desde que eu comecei a usar e incorporei esse hábito no meu dia a dia, foi quando eu realmente comecei a perceber, assim, que o cabelo tá sempre bem tratado, tá sempre hidratado, então é muito mais fácil, sabe, tipo, eu coloco, meu cabelo tava num coque, porque eu lavei ontem de noite, dormi com ele, assim, meio enrolado, aí hoje de manhã dei uma puxada, uma secada com o secador e ele fica assim, sabe, com um caimento. Então o cabelo fica mais, não sei, mais maleável, mais tratado e o cabelo bem cuidado, mesmo que você não faça nada ou faça pouca coisa, sempre vai ficar com uma aparência melhor. Então eu gosto muito de usar pré-shampoo porque é fácil, sabe, é prático. Você não tem que ficar naquela coisa de, ai, tomar banho, lava o cabelo, depois coloca a máscara, aí tem que ficar lá gastando água, então passando frio no chuveiro, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ou então entra do banho e depois sai pra deixar a máscara meia hora, depois tem que voltar, tomar banho de novo, enxaguar, ou então aquelas coisas assim, tipo, sabe assim, dica de revista, dica de beleza de revista feminina, ai, coloque a máscara no cabelo, enrole uma toalha quente, sério, quem na vida fica andando pela casa com uma toalha quente na cabeça, assim, tipo, o que que passa pela cabeça da editora que aprovou esse artigo, sabe, eu só fico pensando naquela toalha molhada, pingando pelas costas, ou então como que você vai esquentar uma toalha seca, tipo, não faz o menor sentido, assim, e é uma coisa que, assim, na minha vida, no meu dia a dia, não tenho tempo pra isso, sabe, não tenho tempo pra tomar banho, lavar o cabelo, deixar a máscara meia hora, depois tomar outro banho, enfim, então, por isso que eu gosto tanto de pré-xampu, porque é uma coisa que eu uso antes de lavar o cabelo. Então, antes de eu mostrar os produtos, só pra falar, assim, mais ou menos como que eles se encaixam na minha rotina, no meu dia a dia, como eu posso passar com o cabelo seco e sujo, eu geralmente faço pelo menos uma ou duas vezes por semana um tratamento com algum desses produtos, aí chego em casa do trabalho, enquanto tô, sei lá, preparando o jantar, ou então brincando com a Isabela, ou seja o que eu tiver que fazer aquele dia, até mesmo antes de eu ter filhos, eu já chego em casa, sabe aquela coisa assim, você chega em casa, tira a roupa do trabalho, vai no banheiro lavar a mão, coloca, sei lá, uma calça mais confortável, essas coisas, nisso que eu tô fazendo isso, assim, né, me recituando em casa, eu já passo creme na ponta do cabelo, faço um coque e sigo com a vida, sabe, então, assim, demora dois minutos pra passar um creme no cabelo e depois não impacta mais nada, posso ir jantar, assistir televisão, brincar com os meus filhos, jantar com o meu marido e depois, quando eu vou tomar banho de noite, antes de dormir, eu lavo e o cabelo tá tratado, então é assim que eu faço, então sempre dá tempo de pelo menos uma ou duas vezes por semana fazer, assim, esse tratamento mais profundo nos filhos. Mas vamos ao que interessa, então, os produtos, eu tenho vários e tô sempre revezando e sempre procurando novidades, porque não são todas as marcas que fazem esse tipo de produto e não é todo mundo que usa, eu acho que não é, assim, super divulgado, mas sempre que eu acho alguma novidade, eu quero testar, eu quero ver se funciona. Um que totalmente substituiu meu amor por pré-xampu e já falei dele várias e várias e várias e várias vezes. É assim, é o tipo de produto que tá acabando, eu já tenho outro de estoque, assim, me esperando no banheiro que eu nunca fico sem, que é o Elasticizer Extreme do Philip Kingsley. Esse aqui tá quase, aaaah, tá mais vazio do que eu imaginava, tá quase acabando, mas eu já tenho outro no armário do banheiro me esperando. Ele é um tratamento, eu acho que ele é meio que de proteína, então eu amo ele, eles vendem também em tamanhozinho pequeno pra viagem, acho que é de 75ml. O preço não compensa, assim, ele não é exatamente um produto super barato. Eu gosto de comprar o Knicks, principalmente quando eu viajo pra praia, já falei sobre isso também, aí eu fico o dia inteiro na praia, na piscina, com ele no sol e, assim, eu sempre volto de viagem de praia com cabelo. Maravilhoso, super bem tratado de tanto usar ele durante as férias. Aí, junto com o Elasticizer, outro produto que eu gosto bastante também é o óleo da Leonor Grail, que eu também já falei dele bastante aqui, deixa eu ver se ele tá solidificado... Ah, está solidificado aqui, não faz calor suficiente pra ele ficar em estado líquido, porque é ruim óleo, então ele tá sempre, assim, duro. Mas, enfim, ele se chama Louis de Leonor Grail, não vou tentar fazer um sotaque francês pra não, né, não passar vergonha. Ele é uma mistura de vários óleos do bem, então quando eu viajo, eu sempre levo também esses dois e uso, assim, o dia inteiro, quando eu tô na praia, na piscina, tô sempre com essa combinação, ou então intercalando esses dois e aí quando eu volto pro quarto, pro hotel no fim do dia, é só lavar e o cabelo tá super bem tratado. Uma outra marca de coisa pra cabelo que eu gosto também é do Christophe Robin, é uma outra marca bem nicho também, francesa, eu gosto demais dos shampoos e uma máscara pra cabelo dele, aí acabei descobrindo que eles também têm essa versão pré-shampoo. Então esse aqui é o óleo de lavanda, ele até tem um pouquinho de cheirinho de lavanda, mas não é muito forte não. E ele também é um óleo que no frio da Inglaterra se solidifica, mas ele é um óleo que vira meio um creminho, sabe? Quando ele tá em seu estado normal, ele não é um óleo óleo, ele é tipo, é um óleo cremoso, então ele é mais fácil de passar, não fica aquela coisa escorrendo de óleo. E tem um pouquinho de proteção solar também, seis, então enfim, se você vai... Eu uso também, gosto de levar quando viajo pra praia, pra piscina, porque eu posso também passar o dia inteiro com ele e ele tem um pouquinho de proteção solar. Também é uma ótima opção pra quem gosta, assim, de variar marcas e testar produtos diferentes, então esse aqui eu recomendo também. Uma outra marca inglesa também, que também tem pré-shampoo, é o Michael Van Clark, que é um cabeleireiro aqui em Londres, super famoso, assim, cabeleireiro das celebridades londrinas. Então esse aqui é um pre-wash, então pra você usar também antes de lavar, e enfim, ele reconstrói o cabelo e tal, também é muito bom, e ele vem nesse mega pote de 500ml, então, assim, o preço dele, o valor, pelo tanto que você ganha, né, a quantidade, assim, se comparar com o Elasticizer, por exemplo, é bem mais, esse aqui tem 150ml só, eu acho que eles custam mais ou menos o mesmo preço, mas esse aqui tem 500ml. Então é uma boa, porque, assim, você pode usar sem dó, e ele é prático, sabe, a embalagem é prática, você vai no pum, 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 enche a mão do creme, passa, assim, aquela satisfação, e sem achar que tá desperdiçando, que vai acabar. Ah, esse aqui eles recomendam que deixe o produto no cabelo pelo menos uma hora, e, assim, pra mim, esse tempo não é um problema, porque eu acabo sempre ficando com qualquer um deles por algumas horas, assim, eu, como sempre, vou deixar alguns links aqui embaixo pra vocês, pra vocês saberem onde achar, e, assim, lerem mais sobre cada produto, cada marca e tal. E pra quem tá no Brasil, uma opção de produto nacional é o Proteína dos Padios, que, há um tempo atrás, era, assim, o mega famoso, blogueiras e atrizes e tal, e, mesmo quem não tem uns Padios na sua cidade, porque eu acho que eles só têm salão no Rio e São Paulo, né, e, de vez em quando, eles vão, sei lá, Belo Horizonte, Brasília, não sei como é que funciona, mas eles vendem os produtos dele, principalmente a Proteína, por correio. É só mandar um e-mail pra qualquer um dos salões deles, você faz um pagamento, uma transferência online, tipo um doc, manda o certificado pra eles, eles mandam por Sadex. Eu não lembro, eu comprei no salão da última vez que eu fui, ano passado, então eu não lembro exatamente quanto eu paguei, mas, assim, comparado com outros produtos de qualidade, né, assim, produtos de salão, marcas profissionais, pelo preço do Brasil, eu achei até bem barato, eu acho que foi, tipo, 80 reais na época, 70 e poucos reais mais frete e tal, e, assim, dura muito. Quanto é que tem aqui? Eu acho que tem também os 300ml e eles vendem também uma garrafona de 500ml, eu prefiro comprar, assim, pequeno, acho que da última vez que eu fui, eu trouxe dois e ele é muito bom também, tem um cheiro meio enjoativo, meio doce, meio não identificado, mas ele também é muito bom, eles recomendam que você passe no cabelo seco, pelo menos uns 20 minutos e depois é só lavar, assim, nas pontas, e, assim, é muito, muito bom, comparável com outros produtos e outras marcas que eu acho que fora, que eu gosto, ele não é pesado, a minha irmã tem ido também nos padinhos lá no Rio, desde que eles abriram o filial no Rio, ela também tem usado proteína e, assim, também tá gostando bastante, o cabelo dela é completamente o oposto do meu, ela tem cabelo bem fino, bem pouquinho, faz bastante luzes, assim, ela é loura, ele tá ajudando a recuperar totalmente o cabelo dela, sem pesar, sem deixar oleoso, nada disso. Então, pra quem estiver no Brasil e quiser uma alternativa, é, pra as marcas, é, inglesas e europeias, americanas, que eu geralmente menciono, o Proteína é uma ótima opção. E mais alguns produtos, assim, que, tecnicamente, não são máscaras de tratamento de pré-xampu, no sentido de máscaras condicionantes e hidratantes, são mais tratamentos que você pode ou não fazer com o cabelo sem estar lavado. Um deles é o Nexus Emergency, que eu também já falei em outros vídeos e posts aqui no blog, Nexus é uma marca que eu adoro, os produtos deles são muito, muito bons, e esse aqui é um tratamento reconstrutor de proteína, queratina, tal, passo uma ampolinha dessa, espalho bem pelo cabelo e deixo, deixo várias horas, ele seca o cabelo, assim, parece que tá todo engomado de gel e depois lavo e ele reconstrói, assim, bem mesmo por dentro, assim, ele é um dos mais eficazes nesse sentido de reconstruir o cabelo e de tratar mesmo, sabe? Não é só condicionar e hidratar, ele é bem tratamento mesmo. E nesse mesmo conceito de tratamento, tem o Olaplex, é um produto que a Fernanda, a Fena Boco, que é minha cabeleireira aqui em Londres, que ela fala do Olaplex há muitos e muitos anos, aí ela usou no meu, a versão, né, de salão, a versão profissional no meu cabelo uns anos atrás, enquanto fazia luz e tal, e realmente eu achei muito bom, aí eu fui ler, ela, né, contou a história que descobriu num desses salões de profissionais, assim, congressos de profissional, enfim. Aí eu fui ler e vi, assim, tem toda uma legião de fãs e essa é a versão, essa é o Olaplex número 3, que é a versão justamente pra ser usada em casa e aí é a mesma coisa, pra você usar pelo menos uma vez por semana pra fortalecer o cabelo por dentro, também tem várias vitaminas e tal, e eles realmente recomendam usar no cabelo sujo, o cabelo não lavado, de preferência com o cabelo úmido, mas eu geralmente uso no cabelo seco mesmo por pelo menos 10 minutos, assim, quanto mais tempo você deixar, melhor, mas pelo menos 10 minutos. Então, assim, ele também é super eficaz, ele é carinho pelo quanto, né, pelo tamanho da embalagem, são 100ml só, mas você não precisa usar muito, eu geralmente passo mais, assim, na parte de cima, sabe, do cabelo. essa parte aqui, assim, e com o cabelo seco, deixo algumas horinhas, ele também seca e deixa o cabelo, assim, com uma textura meio dura, então, às vezes, eu passo até e vou dormir com ele, assim, se for, sei lá, uma sexta-feira, um sábado, porque eu sei que no dia seguinte eu vou ter tempo de lavar o cabelo de manhã, e ele também tem esse princípio, assim, de reconstruir o cabelo por dentro, e por fim, um produto, assim, que da minha coleção de pré-shampoos é a adição mais recente, e dá até um pouquinho de vergonha de falar, porque foi muito caro. E eu comprei, assim, apesar do preço, cara, eu comprei, assim, totalmente a influenciável pelo Instagram e blogueiros e tal, que é o Guizu. Ele, na verdade, ele é um óleo finalizador, eu tô com ele hoje, e ele deixa o cabelo maravilhoso. Ele é de... Ele foi fundado por uma blogueira holandesa, Negin Misla... Lerri... Eu não sei falar o nome dela, ela é uma holandesa de descendência árabe, eu acho, e ela é famosa justamente porque ela tem aquele cabelo que vai até a bunda e tal. Nem acho que a brilha dela é tão bonita, assim, que eu acho comprida demais. Mas, realmente, ela tem um cabelo muito bonito, muito bem tratado, e ela sempre falava, assim, que o segredo do cabelo dela é o mel, que eu acho que a família dela tem uma fazenda de... de cultivo de abelhas em Dubai, uma coisa assim. Então, ela resolveu lançar um produto usando isso como matéria-prima. Então, é um óleo, um óleo com uma textura não oleosa, pra usar, assim, como finalizador, tipo um Moroccan Oil, ou uma coisa assim. Mas uma das recomendações é usar como tratamento. Então, você pode ou misturar com uma outra máscara, ou usar, tipo, passar no cabelo e deixar a noite toda. Com essa coisa de você passar no cabelo, ele vai deixar o seu cabelo bem empapado, mas não oleoso, assim, não é que nem, tipo, passar óleo de coco. Então, um óleo, tipo esse aqui, da Leonor Grey, que é óleo, óleo mesmo, assim, melecado. Ele não é. Aí você deixa a noite toda e lava no dia seguinte. E ele trata, assim, por dentro. Ele tem um monte de vitaminas e minerais, e blá, blá, blá. E... E, assim, ele dura muito. É um vidro enorme, acho que são 100... É, 100ml. E, assim, mesmo eu, que tenho muito cabelo, eu uso, assim, um pouquinho de cada vez. Então, assim, vai durar, espero eu, né? Vai durar anos, mas, assim, tô gostando demais. Mas é aquele momento, assim, vergonhinha de ser tão influenciável pelas mídias sociais. Mas, né? Cara, se dá certo, eu acho que é o que vale. Desde que eu não me sinta enganada que eu joguei meu dinheiro fora, é o que vale. Então, tô repassando a dica, caso vocês não conheçam. Eu vou deixar o nome dela anotado aqui, assim, porque eu não sei pronunciar o nome dela. Mas é um produto muito bom, então fica aí a dica. E, assim, eu gosto de coisa rápida, prática, que dê resultado e que, enfim, facilite a vida e o dia a dia. Desde que eu incorporei pra shampoos no meu dia a dia, na minha rotina, não tenho do que reclamar. E hoje em dia, mais ainda, assim, porque nos últimos anos, desde que eu comecei a ser mais disciplinada, sabe? E usar mesmo esses tratamentos, meu cabelo, sim, tá cada vez melhor. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem outras dúvidas ou sugestão de outras marcas, tô sempre querendo descobrir alguma coisa nova, é só deixar aqui embaixo e até a próxima. tchau! Tchau!